Olá, o Ministério do Planejamento promove uma série de capacitações sobre o sistema de gestão de convênios e contratos de repasse, o SICONV. A ferramenta é utilizada pelo governo federal para administrar as transferências de recursos da União. No NBR Entrevista, vamos conversar com Antônio Aguiar Neto, diretor substituto do Departamento de Transferências Voluntárias do Ministério do Planejamento. Olá, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Nós é que agradecemos a oportunidade de estarmos aqui para podermos divulgar de forma mais maciça o sistema de gestão de convênios e a perspectiva de novas capacitações em todo o território nacional. E como é que esse sistema funciona? O sistema de gestão de convênios e contratos de repasse foi criado em 2007, a partir da edição de um decreto 6.170, que instituiu o sistema de convênios e contratos de repasse, onde todos os recursos de transferências voluntárias da União são feitas através desse sistema. Então é onde todos os ministérios, os órgãos que fazem o repasse de recursos, analisam os projetos e concretizam as suas parcerias. Quem foi que criou esse sistema? O sistema de gestão de convênios é gerido pelo Ministério do Planejamento através da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação. E o desenvolvimento desse sistema, num primeiro momento, ele foi desenvolvido pela Coptec da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E, posteriormente, a partir do primeiro ano de sua utilização, o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, o CERPRO, assumiu a responsabilidade de desenvolvimento, manutenção e armazenamento dos dados do sistema. Como é que era feito isso antes de 2007, quando esse sistema não existia? Antes de 2007, existia o Sistema Integrado de Administração Financeira, o SIAF. Na época, era uma parte muito pequena que se fazia no SIAF e, posteriormente, com a criação do SICOMB, ampliou-se as opções, visto que hoje, dentro do sistema SICOMB, ele atende todo um ciclo de vida de uma transferência voluntária. Desde a divulgação do programa pelos órgãos concedentes, os órgãos ministérios, leiam-se assim, até passando pela apresentação do projeto, prestação de contas, execução financeira e física desses convênios. Então, é uma forma de trazer segurança ao processo e transparência também? Além de dar mais agilidade ao processo, também traz uma maior segurança em todo o processo, dando uma maior transparência desses recursos e também um maior controle social. visto que, a partir da edição da Lei de Acesso à Informação, todos os dados do SICOMB estão disponíveis na página principal do Portal dos Convênios, de livre acesso a toda a sociedade, promovendo, assim, o maior controle social desses gastos públicos. Bom, quem é que trabalha com o SICOMB hoje, né? Numa ponta está a União, e na outra ponta? Na outra ponta, nós temos os nossos parceiros, estados, municípios e também as organizações da sociedade civil. Esses são os nossos públicos, onde nós fazemos essas parcerias e que para a execução de projetos do governo federal, lá na ponta, no município, executando grandes atividades de interesse da sociedade. E por que é que vocês resolveram fazer essa capacitação? Pouca gente ainda conhece esse sistema, sabe lidar com esse sistema? Na verdade, a capacitação do SICOMB é continuada desde a sua implantação. E no ano de 2014, por conta até da eleição, nós fizemos uma opção por fazermos uma capacitação em todo o país, que já havia ocorrido também em 2013. Então, esse trabalho continuado está acontecendo agora, no ano de 2014, de forma maciça em todas as capitais do país. E essa capacitação visa atender tanto os gestores municipais, gestores estaduais e os gestores das organizações da sociedade civil. É importante que a capacitação do SICOMB seja continuada, visto que nós temos uma rotatividade muito grande desses gestores municipais que lidam com a ferramenta de transferências voluntárias. Então, é necessário que o Ministério do Planejamento esteja encampando sempre essas capacitações com vista a se fazer com que se democratize o acesso a esses recursos públicos. E tem aumentado também as pessoas, enfim, as entidades que estão utilizando esse sistema ao longo dos anos? Sim, tem aumentado maciçamente a utilização do sistema pelas organizações da sociedade civil e também para os municípios e estados. Para se ter uma ideia, hoje todos os municípios estão cadastrados, efetivamente cadastrados no SICOMB e aptos a receberem recursos, apresentarem projetos e receberem recursos dessas transferências voluntárias. Da mesma forma também, as organizações sociais da sociedade civil, nós temos hoje aproximadamente 10 mil entidades cadastradas e aptas a participarem desses chamamentos públicos e também de executarem essas políticas de governo. Bom, quando a gente fala de transferência de recursos federais, vamos dar um exemplo aí para ficar mais claro. Por exemplo, no caso da organização da sociedade civil, nós podemos citar um exemplo de convênios que são celebrados pelo Ministério do Desenvolvimento Social para a construção de cisternas na região nordeste do país. Essa execução desses convênios são realizados com organizações da sociedade civil que conseguem chegar ao município e executar todas essas políticas. E que tipo de documento, enfim, é preciso apresentar para receber esses recursos e para poder ser cadastrado do sistema e usar, enfim, o sistema? Perfeito. No caso de estados e municípios, eles têm que ser apresentada uma documentação mínima e que tem que estar cadastrado também efetivamente no SICOMB. No caso das entidades privadas sem fins lucrativos, além desse cadastramento, elas têm que ter um funcionamento regular de pelo menos três anos na sua atividade fim. Por exemplo, se a entidade atua na área de meio ambiente, ela tem que estar executando projetos e atividades há pelo menos três anos de forma regular. Esses documentos são feitos, apresentados todos via sistema SICOMB e após a inserção da documentação, essas entidades e esses estados e municípios procuram, localizam a unidade cadastradora do SICOMB espalhada em todo o território nacional, que são os órgãos federais que estão aptos a fazer essa capacitação. Perdão, esse cadastramento. Esse cadastramento, se algum usuário tiver dificuldade, ele acessando o portal dos convênios, nós temos disponíveis toda a relação de todas as unidades cadastradoras e assim ou o município ou a Organização Social da Sociedade Civil vai poder identificar aquele melhor endereço que lhe convém para concretizar o seu cadastramento. Bom, vamos falar então da capacitação. Como é que vai se dar isso? Como é que está se dando isso? A pessoa precisa vir a Brasília, uma capacitação à distância, enfim. São várias linhas de atuação nesse processo de capacitação, visto que o nosso público, além de ser muito heterogêneo, ele está espalhado em todo o território nacional. Então, não teria condições se fazermos capacitações exclusivamente em Brasília. Daí, a partir de parceria com o SERPRO, nós estamos fazendo uma capacitação em todo o território nacional, nas capitais do país. Esse cronograma de capacitação está disponível no portal dos convênios, no www.convenios.gov.br, no link capacitação. E todos os usuários, eles vão poder colher informações para fazer essas capacitações presenciais. Também nós temos outra frente de atuação, que são as capacitações através de cursos à distância, que também todas as orientações estão disponíveis no portal dos convênios. Essas capacitações são bastante importantes, porque hoje nós temos aproximadamente 80 mil usuários que regularmente usam o SICOMP, sejam de estados, municípios, também da organização da sociedade civil, além dos servidores públicos federais, que também necessitam de passar efetivamente por essas capacitações. E se for à distância, eu imagino que o alcance é maior, né? Com certeza. O alcance é maior e nós conseguiríamos dar maior capilaridade nesses processos de capacitação. Agora também é importante dizer que o Ministério do Planejamento, nós firmamos um convênio piloto com a Escola de Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Nesse convênio que foi celebrado com a Escola de Governo do Estado do Rio Grande do Sul, a Fundação de Desenvolvimento de Recursos Humanos, também foram, nesse convênio também contemplou a elaboração de material didático e de uma metodologia de capacitação. A partir desse projeto piloto, o nosso objetivo é fazer com que nós possamos estender essas capacitações com essa nova parceria, via ENAP, Ministério do Planejamento e escolas de governo de todos os estados. Então vai multiplicar os capacitadores, né? O objetivo é nós tornar, fazermos essa multiplicação, fazendo multiplicadores, para que nós possamos ter sempre essa capacitação de forma continuada e atualizada. Hoje, quem é responsável? Quem é que faz essa capacitação? Hoje, essa capacitação é feita em duas frentes. A primeira frente são por técnicos do Ministério do Planejamento ou de outros técnicos de outros ministérios que muitas das vezes nos dão apoio para fazer essa capacitação. Em outra linha de atuação, também nós temos o SERPRO, que é o Serviço de Processamento de Dados do Governo Federal, que é o nosso parceiro no desenvolvimento do SICOMB, na área de atendimento e também na área de capacitação. O SERPRO, com os seus técnicos, também consegue fazer a capacitação em todo o território nacional. Inclusive, na maioria dessas capacitações, nós utilizamos as próprias instalações do SERPRO nas suas sedes regionais. Bom, com todo esse esforço, essa atuação, quantas pessoas vocês esperam capacitar? No ano de 2014, o nosso objetivo é capacitarmos entre 4 e 6 mil usuários do SICOMB na questão presencial e também aproximadamente mais 2 mil pessoas na questão através do ensino à distância. Agora, Antônio, de que forma que o cidadão é beneficiado com esse sistema, enfim, com essa iniciativa aí promovida por vocês? Não tenha dúvida que é muito importante essa capacitação, visto que um gestor bem capacitado, ele vai ter condições, através do acesso ao sistema de convênio, de elaborar melhores projetos, apresentar melhores projetos, dando celeridade aos processos de celebração desses convênios. E, consequentemente, repercutindo na ponta no cidadão que está no município, sendo beneficiado por esses convênios na sua fase de execução. Os convênios que são geridos pelo SICOMB, nós temos convênios desde que vai do atendimento ao idoso, de construções de unidades de pronto atendimento, execução de áreas de creches, então, é um leque muito grande. Construção de restaurantes comunitários, enfim. Efetivamente, esses convênios, ele atinge a população, aquele indivíduo que está no município. E lembrando que, por causa da lei de acesso à informação, esses dados estão acessíveis agora, né? É muito importante informar isso, que todos os dados de um convênio estão disponíveis no portal dos convênios, e esses dados são de livre acesso, não há necessidade de nenhum tipo de login, de senha. Qualquer cidadão pode fazer esse controle social e deve fazer esse controle social. Todas essas informações de um convênio estão cadastradas no acesso livre, desde a elaboração da proposta até a fase de prestação de contas, com disponibilidade para upload dos processos licitatórios, dos documentos liquidados, ou seja, as notas fiscais, etc. Bom, para participar, para se inscrever, qual é o passo a passo? O passo mais importante é que essa pessoa que vai se inscrever, necessariamente ele tem que ser usuário do SICOMV, ou seja, esse servidor, ele tem que estar cadastrado no SICOMV como usuário do SICOMV. Essa é a primeira condição. A segunda condição é que ele não tenha participado de nenhuma capacitação nos últimos 12 meses. Por que isso? Por conta que nós possamos dar a oportunidade de que novos e novos gestores possam estar fazendo a capacitação. O terceiro passo é acessar o portal dos convênios, no www.convenios.gov.br, no link capacitação, onde nós temos lá todas as orientações necessárias e suficientes para que esses servidores possam fazer tanto suas inscrições, sejam presenciais, sejam através das escolas à distância. Está certo, Antônio. Muito obrigada, então, pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Nós e todo o Ministério do Planejamento é que agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos divulgando o sistema de gestão de convênios e contratos de repasse. Obrigada mais uma vez. Outras informações, então, no site do Ministério do Planejamento. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!